Música Me desenganou, eu tinha três câncer Ele tinha uma cadeira de roda 60 minutos Aí meu cunhado, eu não conhecia a novena Mas meu cunhado falou da novena Comecei O padre vizinha a água Eu passava na perna E... Com dez dias Eu comecei a assistir a novena E depois eu saia andando Graças a Deus, eu devido ao Pai Eterno Fiz pedido Comecei a assistir a novena Todo dia, continuo assistindo Aí comecei o tratamento O médico disse que não tinha Ela tá com dois anos já, tô bom Não sinto nada Graças a Deus Nossa Senhora Divino Pai Eterno Nossa Senhora Perpete o socorro Que eu assisto todo dia Fiquei 60 dias na cadeira de roda Ela precisava me dar banho Trocar uma roupa Graças a Deus A última vez que eu fui no médico Ele falou que me liberou Falei, ó, você pode viver a vida normal Meu Deus Conseguiu entender Como que praticamente sumiu tudo Música 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 Amigo Música Música